Nesse vídeo a gente vai falar sobre o CDB de liquidez diária do Banco Itaú, que é considerado um dos investimentos mais seguros do Brasil, isso se não for o mais seguro. Então pra entender tudo sobre esse baita investimento, fica comigo até o final do vídeo. E quem sou eu? Bom, eu sou Gabriel Barbosa e seja bem-vindo novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Então vamos lá falar novamente sobre esse CDB do Banco Itaú, que é um baita investimento, mas antes de a gente falar sobre as características desse investimento, eu acho muito importante te explicar o que é um CDB. Afinal de contas, como eu sempre falo, é muito importante você saber aonde você vai estar colocando o seu dinheiro. Então pra você que ainda não sabe, CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. E toda vez que você investe num CDB, você tá pegando o seu dinheiro e emprestando para um banco. Nesse caso aqui, o Banco Itaú. E quando você faz isso, você tá dando liberdade total para o banco pegar esse dinheiro e emprestar para pessoas que têm interesse em pegar empréstimo. E quando essas pessoas pagam esses empréstimos com juros, o banco fica com uma parte dessa rentabilidade, que é a maior parte, como eu sempre gosto de frisar, e repassa uma parte dessa rentabilidade pra você. Poxa, Gabriel, mas eu tenho mó dificuldade de entender o que é um CDB, o que é LCI, o que é LCA, Tesouro Direto. Então fica em paz porque eu acho que eu posso te ajudar. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar o meu ebook, que é o Guia Completo de Renda Fixa para 2024. Nesse ebook, além de você aprender o que é cada um desses ativos de renda fixa, você vai entender pra que serve cada um deles e qual é o melhor pro seu perfil nesse momento. Então se você tava querendo um guia que realmente te ajudasse a entender sobre renda fixa, então você achou. Caso você queira uma cópia, o link vai tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Tá, Gabriel, mas agora voltando a falar do CDB. Esse CDB do Banco Itaú é seguro? E sim, meu amigo, ele é muito seguro. Eu ouso dizer que é o CDB mais seguro que nós temos no mercado no momento. E por que eu tô falando isso? Porque pra gente entender se esse investimento é seguro, nós temos que dar uma olhada na saúde financeira do emissor do CDB, que no caso é o Banco Itaú. Tá, Gabriel, mas como é que eu faço pra saber como é que tá a saúde financeira do Itaú? É bem simples. Se você me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que existe um local, um site, no qual você consegue observar informações sobre a saúde financeira de diversas instituições. Então vem aqui comigo pra tela do computador que eu vou te mostrar onde é. Aqui no Google você vai digitar Banco Data. E aí você vai clicar nesse primeiro site aqui. E pronto, a gente já tá aqui no site do Banco Data. E pra quem não conhece, o Banco Data é um banco de dados no qual a gente consegue informações sobre diversas instituições financeiras. Então é só você vir aqui na barra de pesquisa e colocar Itaú, e ele já vai te dar aqui a opção. É só você clicar aqui em Itaú, pode fechar o anúncio. E aí prontinho, a gente já vai ter aqui o resumo do último balanço do Banco Itaú. E pra você ter uma ideia, quem fornece esses dados pro Banco Data é a própria instituição, ou seja, o Itaú. E pra gente entender mais sobre a saúde financeira do Itaú, a gente vai ter que olhar pra três principais indicadores aqui. Os primeiros já estão aparecendo aqui logo de cara, que é o índice de Basileia e o índice de Imobilização. E o terceiro é o histórico de lucro líquido. Então vamos começar aqui com o índice de Basileia. Fica em paz, no próprio Banco Data você encontra essa informação, é só descer a tela um pouquinho. E aqui você vai ter a seguinte informação. Em síntese, o índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, captações, que será exposto a risco por meio de carteiras de crédito. Por exemplo, se um banco possui um índice de Basileia de 20%, significa que pra cada R$100 emprestado, o banco possui um patrimônio de R$20. E aqui vem a informação realmente relevante. O índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11%. Se a gente for ver o índice de Basileia do Itaú, ele está em 15,1%. Ou seja, acima do que é pedido, tá tudo ótimo. Então olha só, quanto mais reduzido for o índice de Imobilização, maior agilidade terá o banco para usar o seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui um índice de Imobilização de 30%, significa que pra cada R$100 em seu patrimônio, R$30 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata. Ou seja, imobilizado em imóveis, veículos, materiais e etc. E aí olha só o que está escrito aqui. O índice máximo tolerado pelo Banco Central do Brasil é 50%. Se a gente olhar aqui o índice de Imobilização do Itaú, vamos ver que está em 20%. E como a gente viu, quanto mais reduzido for, melhor. Ou seja, está excelente. E agora vamos ver como é que está o histórico de lucro do Itaú. E como você pode perceber, o histórico de lucro do Itaú é catastrófico, né? É bilhão atrás de bilhão, é uma tragédia. Brincadeiras à parte, então você pode perceber que o Itaú tem lucros crescentes ano após ano. Inclusive aqui em 2023 fechou de forma parcial, mas com certeza ele fechou com um lucro maior do que em 2022. E caso você não saiba, o Itaú é só o banco mais lucrativo da América Latina. Só isso só. Mas caso você não esteja convencido que o Itaú é seguro, pode ficar em paz. Porque como qualquer grande instituição, o Itaú também tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não conhece, o Fundo Garantidor de Crédito te dá a garantia de ser reinstituído em até 250 mil reais. Caso aconteça alguma coisa com a instituição. Ou seja, se o Itaú quebrar, você vai ser reinstituído em até 250 mil reais. Mas aí é o seguinte, é como eu já falei em diversos outros vídeos. Um CDB é um investimento de baixo risco e baixa complexidade. A chance de você perder o valor que você investiu é basicamente zero. Então se você pega e investe mil reais nesse CDB, o mínimo que você vai retirar desse investimento é mil reais. Você não tem a chance de perder esse valor. Então você só tem duas chances de perder o valor que você investiu. A primeira é se o banco quebrar, que é bem, bem, bem pouco provável no caso do Itaú. Ou então se der um bug no aplicativo, que é bem, bem, bem pouco provável também no caso do Itaú. Pode ficar em paz, a chance de isso acontecer é mínima da mínima. E quando eu digo um bug, é se, meu, parar de funcionar por muito tempo. Se o aplicativo ficar fora do ar alguns minutos, não é nenhum bug que vai ser algo preocupante, né? Eu tô falando do aplicativo sumir. Pô, no caso do Itaú isso vai acontecer. E aí é aquele negócio. Em tese, o investimento mais seguro do Brasil são aqueles atrelados ao Tesouro Nacional, como os títulos do Tesouro Direto. Isso porque esses títulos pertencem ao dono da impressora de dinheiro. Então se por acaso faltar dinheiro pra pagar a sua rentabilidade, o governo vai lá e imprime mais dinheiro. Hoje em dia não precisa mais nem imprimir, né? É só um clique ali no teclado do computador. Vai ser gerado mais dinheiro pra circulação em mercado. E vai ser distribuído da forma que eles acharem melhor. E vocês podem estar pensando, tá, Gabriel? Mas isso não vai gerar inflação? Vai, mas até aí você vai ter a sua rentabilidade paga. Porém, eu, Gabriel, falando, né? Eu tô falando a minha opinião. Eu me sinto muito mais seguro sabendo que o meu dinheiro tá numa instituição privada. Principalmente levando em consideração que essa instituição é o Itaú. E por que eu tô falando isso? Porque como eu já citei, o Itaú é o maior e mais lucrativo banco da América Latina. E, meu amigo, pode ter certeza. Se um dia o Itaú quebrar, o menor dos seus problemas vai ser o valor que você tem investido em real ali no banco. Isso porque o Itaú é gigantesco. Existe um ecossistema gigante em volta dele. E se ele quebrar, é um efeito cascata. Várias outras instituições vão quebrar também. Então, olha só, presta atenção. No dia que o Itaú quebrar, pode ter certeza que o Brasil quebrou bem antes. A situação vai estar muito feia. Além disso, em investimentos com liquidez, como no caso desse CDB do Itaú, eu posso pegar o valor de volta a qualquer momento. E não só em dias úteis e em horário comercial. Então, sim, em tese, os investimentos mais seguros são aqueles atrelados ao Tesouro Nacional. Isso porque, como eu disse, o governo é o dono da impressora, que realmente pode distribuir mais dinheiro. Mesmo gerando inflação, isso sendo um problema. Porém, pra mim, na minha opinião, eu acho muito mais seguro. Eu me sinto muito mais tranquilo deixando o meu dinheiro com instituições privadas. E como eu disse, essa é a minha opinião. Você pode discordar tranquilamente. Não tem problema. Tá, Gabriel? Entendi que esse CDB do Itaú é seguro, mas me tira uma dúvida. Ele é bom? E olha só, ele tá na média, tá? Ele rende 100% do CDI. Como eu já falei em diversos outros vídeos, pra mim, qualquer CDB que renda de 100% do CDI pra mais, tá de bom tamanho. Ele tá me mantendo à frente da inflação. Então, esse não é um investimento pra quem tá buscando grandes rentabilidades. Em outras palavras, não é um investimento que vai te deixar rico. Se você tá querendo ganhar mais dinheiro em investimentos, você vai ter que partir pra alguma outra estratégia, talvez visando mais renda variável. No entanto, se você dá uma olhada aí no mercado, você vai encontrar CDBs de liquidez diária que têm rentabilidades um pouco maiores do que esse do Itaú, que é o caso do CDB do Banco Daicoval e o CDB também do Banco Sofisa. Tem um vídeo sobre os dois, vai tá aqui nos cards caso você queira assistir. Tá Gabriel, mas quais são as características desse CDB? Então vem aqui comigo pra tela do celular que eu vou te mostrar todas as características e tudo o que você precisa saber sobre esse CDB de liquidez diária do Itaú. Então eu tô aqui no menu principal do aplicativo do Itaú, e se eu descer aqui a tela, eu vou encontrar essa opção aqui que é investimentos. Eu vou clicar aqui em conferir mais. Em seguida, você vai clicar aqui em investir. Desce um pouquinho a tela e clica aqui em CDBs, LCAs, LCIs e ILF. E aí a primeira opção que vai aparecer aqui pra gente já é o CDB que a gente tava buscando, que no caso é o CDB DI Itaú. Clicando aqui nele, a gente vai ver um pouco mais sobre esse produto. Então vamos lá, vamos pras características dele. Pra começar, o emissor é o Banco Itaú, como a gente já sabia. A aplicação mínima é R$1,00 e isso é muito legal, é um investimento bem democrático. Qualquer pessoa consegue investir nesse CDB. Como a gente também já tinha visto, a rentabilidade é de 100% do CDI. E nesse caso aqui, o vencimento é no mês 2 de 2029. Como você pode perceber, ele tem um vencimento bem longo. Aqui embaixo ele fala sobre os dois impostos que estão inclusos nesses CDBs. Ah, que isso Gabriel, nesse CDB tem que pagar imposto? Sim, meu amigo, qualquer CDB você tem que pagar imposto. E aí no caso são dois impostos, como tá falando aqui. O primeiro que eu vou falar aqui pra vocês é esse que vai estar aqui embaixo, que é o IOF, que é o Imposto Sobre Operações Financeiras. O IOF, ele fica presente nos primeiros 30 dias do seu investimento. Então já fica a dica, tá? Se você tá querendo colocar um valor pra retirar ele antes dos primeiros 30 dias, nem coloca, porque o valor que vai ser cobrado ali de imposto em cima da sua rentabilidade vai deixar você com basicamente zero de rentabilidade. Você não vai ter lucro nenhum. Então não vale a pena colocar se você vai retirar antes de 30 dias. Já o segundo imposto é esse aqui de cima, que é o Imposto de Renda, que eu apelidei carinhosamente de Imposto de Lucifer, porque não pode ser de Deus um negócio desse. E esse imposto segue uma tabela regressiva. A tabela vai estar aparecendo aqui na tela agora. Ah, só um detalhe muito importante, tá? Todos os impostos que são cobrados em cima desse CDB é cobrado automaticamente em cima dos rendimentos e apenas do rendimento. É como eu falei, se você colocar mil reais, o mínimo que você vai retirar é mil reais. Não tem desconto em cima desses valores. É só em cima do que render. E aí esse desconto é feito de forma automática. Beleza? Soliciteu o resgate, ele sozinho já vai e retira o valor dos impostos. E aí aqui embaixo, falando do resgate, pra mim esse é um dos pontos principais desse CDB, além da segurança dele, né, por ser emitido pelo Banco Itaú, que é o resgate imediato. Você tem resgate imediato. Você pode solicitar o resgate hoje e o dinheiro vai cair na sua conta hoje, mesmo não sendo o dia útil. Você pode fazer esse resgate de final de semana, de feriado, e fora do horário comercial. Então, cara, é muito bom. Se você tá precisando de um local pra colocar sua reserva de emergência, eu não consigo ver um local melhor do que esse. É incrível, realmente. E quem me vê falando assim, acha que eu tô sendo pago pelo Itaú pra poder elogiar eles. E quem me dera, se um dia eu for patrocinado pelo Itaú, eu vou ser muito feliz. Mas não, tá? Eu só tô elogiando aqui o banco, porque, pô, é um bom investimento, realmente. E aí, caso você queira investir nesse CDB de liquidez diária do Itaú, é só você clicar aqui em quero aplicar, escolher o valor, e pronto. O investimento vai ser feito. Tá, Gabriel, eu entendi que esse CDB é bom, mas me fala, é melhor do que a poupança? E sim, meu amigo. Qualquer investimento é melhor do que a poupança. Eu sempre falo aqui nos vídeos que a poupança só consegue ser melhor do que você deixar o dinheiro enterrado, né? Ou se não, colocar ele debaixo do colchão. Ou então, você deixar esse dinheiro parado na conta corrente, perdendo pra inflação. Tirando isso, qualquer investimento é melhor do que a poupança. Tá, Gabriel, mas me fala, como é que funciona a rentabilidade desse investimento? Quanto que eu vou ter caso eu faça o investimento? Me explica melhor, faz uma simulação. Pode deixar, já deixei aqui tudo bonitinho, separado. A gente vai fazer uma simulação. E pra essa simulação ficar interessante, eu coloquei um valor fixo, então a gente vai investir uma única vez. E esse valor vai ficar parado nesse CDB por um determinado período de tempo. Uma outra coisa que eu tenho que deixar clara é que essa simulação tá sendo feita com base na Selic atual, que tá em 11,25% ao ano. Porém, nós estamos num período de queda de taxa de juros. E provavelmente, nos próximos dias, a Selic tende a diminuir. E isso vai impactar a rentabilidade do seu CDB. E como eu gosto de falar, isso não é uma coisa específica do CDB do Itaú. Vai acontecer com qualquer um dos CDBs que você investir. Mas vamos lá, nós vamos usar um valor aqui, que no caso vai ser R$20.000. E nós vamos deixar o valor parado por um mês nesse CDB do Itaú. Então, R$20.000 em um mês nesse CDB de liquidez diária do Itaú, você vai ter uma rentabilidade de R$137,15 líquido, já retirando o imposto de renda, que no caso é 22,5%. Agora, se você investir R$20.000 e deixar esse valor parado por um ano no CDB de liquidez diária do Itaú, no final você vai ter um rendimento de R$1.784 líquidos, já retirando ali o valor do imposto de renda, que no caso é 20%. E se você investir R$20.000 e deixar esse valor parado por dois anos nesse CDB, você vai ter uma rentabilidade de R$4.002,35 líquido, já retirando o valor do imposto de renda, que no caso é 15%. E aí vem aquela pergunta que eu sempre recebo, Gabriel, vale a pena investir nesse CDB de liquidez diária do Itaú? Inclusive, para quem já fez mentoria comigo, para quem conversa comigo e fala, pô, eu quero um investimento seguro só para colocar minha grana, para tirar o dinheiro da poupança, geralmente eu falo desse CDB do Itaú, não tem erro. Ele é muito seguro, ele tem uma baita liquidez e ele tem uma rentabilidade boa, mediana no caso. Então, se você tem uma reserva de emergência, inclusive a minha, tá, aqui no CDB de liquidez diária do Itaú, se você está querendo pegar o valor que está parado na sua conta corrente para poder começar a fazer seus primeiros investimentos, entender como é que funciona, se você está querendo tirar um dinheiro da poupança e colocar num lugar que vai ter uma rentabilidade maior, mantendo sua segurança, eu não consigo ver opções melhores do que essa do Itaú. Óbvio, existem outras opções que também são boas, mas não chega nem perto do nível de segurança que tem no Itaú. Como eu falei, é o maior e mais lucrativo banco da América Latina. A chance de acontecer alguma coisa errada no Itaú é mínima da mínima. Mas agora eu quero saber de você, você já investe ou planeja investir nesse CDB de liquidez diária do Itaú? Deixa aqui nos comentários. Então é isso meus amigos, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado e espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender como funciona esse CDB do Itaú. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu tento responder todo mundo na medida do possível e também você pode me chamar no direct do Instagram, lá eu consigo dar uma atenção um pouco mais rápida, se eu demorar um pouquinho você me perdoe, mas eu respondo todo mundo lá. E caso você queira entender mais também sobre investimentos em renda fixa, como eu falei aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado você vai encontrar o guia para renda fixa em 2024 e aí eu tenho certeza que você vai desenvolver bastante esse seu entendimento sobre investimentos em renda fixa. Agora aqui no final vai estar aparecendo dois vídeos, um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui!